E o jovem de 22 anos flagrado hoje com cocaína líquida em garrafas de champanhe deve passar por audiência de custódia amanhã em Presidente Prudente. Ele transportava a droga em ônibus que tinha como destino a cidade de Campinas. As prisões e apreensões foram apresentadas na Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente porque caracterizaram tráfico internacional de drogas. Um rapaz de 22 anos foi flagrado transportando cocaína. Mas o que chamou a atenção dos policiais é que o entorpecente estava em garrafas de champanhe em forma líquida. O jovem disse que pegou as garrafas na Bolívia e levaria para Campinas e receberia 5 mil reais para fazer o transporte. Ele estava num ônibus que fazia o caminho Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, destino São Paulo. Na mesma abordagem, uma mulher também de 22 anos foi presa com vários tabletes de maconha.